Glória a Deus, paz pessoal Isso aqui é particular aí pra vocês Que Fazem parte do Evangelho de Cristo no Brasil Eu vim participar De uma igreja, que não vou falar qual que é a igreja Pra não criar polêmica sobre isso Mas No geral aqui, pra pregar o Evangelho Tem que ser assim, que nem antigamente Nós estamos numa rua normal De casas E ali naquele fundo ali, onde está o pessoal Bem no fundo É O lugar onde a gente estava ali Fazendo as nossas orações Buscando a presença de Deus Então aqui na Itália, uma dificuldade tremenda De Não de pregar o Evangelho Mas de se reunir, tem que se reunir dessa maneira Eu me lembro Faz me lembrar Como antigamente, né Se reuniu em casas, é uma casa Só que na parte de baixo Foi preparada pra ser uma igreja Mas não tem placa, não tem nada É Eu conversei com uma pessoa aqui Ela falou que As dificuldades São muitas pra se abrir Uma igreja Na Itália É A predominante é a igreja católica Então Você não é proibido De se reunir assim Mas Pra você abrir Igual no Brasil É Nos Estados Unidos Você abrir assim Uma igreja Como nós temos aí no Brasil Colocar aquela placa Na frente Tudo é É Abre Mas é um monte de imposições Pra que a pessoa não consiga abrir Tá Então É pra vocês verem aí Nós nos reunimos aqui Glorificamos a Deus Mas Não da maneira como nós temos liberdade Aí no Brasil Então Aproveitem Ganhem almas Multipliquem o reino de Deus aí Que nós temos uma liberdade Maravilhosa aí De poder É Cultuar ao Senhor E Pregar o evangelho dele O amor dele Tá Um beijo no coração de vocês E De novo aí O local onde a gente cultuamos Né Um abraço Tchau